Porque o homem que saiu da cadeia há cerca de uma semana, ele foi morto a tiros em Aquirais. Ele estava na calçada quando foi surpreendido e morto por um casal. O casal, é claro, fugiu após o crime. Ninguém imaginava que aquele casal seria capaz de tirar a vida de um homem. Independente de quem seja, tá gente? Vamos aos detalhes com Wander Gomes. Bom, Josileu do Leite, a nossa equipe de reportagem acaba de chegar ao município de Aquirais. Já presentes as forças de segurança que comumente são vistas nas cenas de crime. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Polícia Militar, Perícia Florence e também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nesse exato momento, a perícia é finalizada e os profissionais da Coordenadoria de Medicina Legal vão recolher o corpo de um homem conhecido como Josivan. Pelo menos essa é a informação que chega à nossa equipe de reportagem. Josivan, aproximadamente 25 anos de idade, morador da área, que foi executado com diversos disparos por arma de fogo. O que se sabe até o presente momento é que este homem, há alguns meses, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, aqui mesmo, no município de Aquirais, e deixou a cadeia recentemente. E estava vivendo tranquilamente aqui pela Chácara da Prainha, quando executado na noite de hoje. As informações a partir daí, com relação ao crime de homicídio, foram as seguintes. A pessoa que executou, ou pelo menos as pessoas suspeitas de terem executado este rapaz, seriam um casal. Após os disparos serem ouvidos pelos moradores, alguns moradores tiveram a coragem de sair de casa e viram um casal, um homem e uma mulher, seguindo nesta direção, portando armas de fogo. Essas informações já estão em poder das autoridades e serão checadas, obviamente. Essas informações que acabamos de repassar, teriam sido repassadas para as autoridades pelos próprios moradores aqui da região, que teriam visto duas pessoas, um homem e uma mulher, correndo aqui por uma das ruas laterais e se evadindo sem serem identificadas. O corpo do rapaz acaba de ser recolhido e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa deverá continuar investigando este crime de morte. Quem teve interesse na morte deste homem? Quem eram essas duas pessoas, até então desconhecidas, que teriam sido vistas correndo após o crime? Cada uma empunhando uma arma de fogo. E o que teria motivado esta execução aqui na Chácara da Prainha, no município de Aquiraz? Wander Gomes, para o Cidade 90.